É porque o Thiago tava falando sobre, quando a gente tava falando de filmes e séries e não sei o que, que alguns já vêm com uma acuidade muito melhor. Sim, sim. É o caso daquela série Vikings? Ih! Acuidade histórica e Vikings. Essa daí é mentirosa? Cara, a chance de você aprender história assistindo Vikings é a mesma coisa se você aprender biologia assistindo Avatar. Porra! Entendeu? Mais ou menos isso. O filme é um anime. Um anime. Ah não, você tá falando do Vinland? Não, eu tô falando do Vinland. Ah, você tá falando da série mesmo. Não, cara. Eu fiz até um vídeo lá no Brasão de Armas, assim, ela é bem esculachada. Assim, de quase tudo. Desde as roupas... Cara, primeiro, você olha os Vikings lá, você vê quase um motoqueiro medieval. É ou não é? Você vê um motoqueiro medieval com roupas de couro, essencialmente mais escuras, marrom. Jezão, bota aí, por favor, meu camarada. Como é que pode ser num termo em inglês? Bota aí. Deixa eu ver se colocando aqui eu consigo ter uma ideia. Só pra galera ver o que é um Viking de verdade. Real Viking. Bom, mas o Ragnar é fodão, pô. Não, em relação a... Pode diminuir o Ragnar, pô. Vai vir te buscar. Sei lá, tenta colocar assim, Real Viking. Só pra gente ter uma ideia. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó. Ó, essa aqui é essencialmente uma pintura que não tem nada a ver com histórica. Essa aqui em cima, tá vendo? É uma pintura, só uma pintura moderna da ideia do que é ser um Viking, né? Mas isso é só uma... Agora, olha aqui. Essa aqui do Flo, que é aqui embaixo, ó. O Viking é essencialmente isso aqui. Roupas coloridas, sabe? Bem destacadas, assim. Panos. Nada de armaduras de couro. Aquelas roupas slimzinhas, coladinhas, sabe? Então a gente tem uma representação aqui bem legal, Viking. Quer ver? Coloca aí também, Janzão. Esse nome aqui. Bota... Egil. Egil. Aí fudeu. Como é que ele vai escrever? Com G mesmo. Egil, com G. Escalagrinson. Aí já vai começar. Escalagrinson. Já vai começar a preencher. Escalagrinson. Olha aí. Pode clicar em qualquer uma dessas... Ali. Essa terceira imagem. Olha aqui. Você já viu algum personagem na série Vikings assim? Vestido assim? Eu vi no Tarot. Sem gração esse cara. É no Tarot, né? No Tarot, é. No Tarot de Marcelo e os malucos estão assim. Mas é sem gração, né? É sem gração você ver assim? Beleza. Aí entra no ponto de vista do filme, né? Mas se você for no ponto de vista da realidade, cara, eles estariam vestidos assim. Sabe por quê? Porque, cara, a gente pensa e aí é um outro... Aí já é um preconceito contra o que era a Europa medieval. Isso é um fato. Porque isso começou no Renascimento com a própria Europa. A partir do Renascimento e tal, o Iluminismo. A galera começou a justificar os seus avanços com o Renascimento entre separação. Porque ninguém chamava Idade Média naquela época. Para eles era Idade Moderna. Idade Média foi um termo cunhado a partir do Renascimento. Né? Século XVI em diante. Pelos Iluministas e tal. Então, tudo em relação à Idade Média passou a ser um interregno. Tipo assim, entre Roma e Grécia Antiga e a Idade Moderna e a Renascimento. Então, a gente tem esse vácuo aqui nojento e sujo que nós agora estamos acordando. E aí a gente começou a ver representações da Europa como suja, como mal lavada, as pessoas não tomando banho, usando com a cara... Tipo um Monty Python. Tu já assiste o Monty Python? Cara, aliás, recomendo demais para a galera. Assiste o Monty Python, porque é tipo um Massacration da história. É todo tipo de clichêzão que a gente pode imaginar o que o Monty Python coloca. Mas para criticar, realmente. Mas não, a gente tem castelos coloridos, cara. Pintados de branco, de cores, sabe? Que chamam a atenção. Laranja, branco. Dentro dos castelos, a gente tinha janelas abertas que entravam o sol, assim. Muitos castelos, os quartos principais, que a gente chama de torre de homenagem, era construído para o norte, para justamente pegar o sol, sabe? E iluminar a maior parte dos ambientes. Então, as pessoas eram vestidas assim, com cores, eram alegres, se divertiam. A gente pensa, na Idade Média, o cara suja de cocô. Entendeu? Fazia cocô, limpava com a mão e esfregava na cara. Mas os vikings eram a pica no machado, não era? Cara, assim, se o machado cravasse na sua testa, era problemático, cara. Mas eles... Eles eram excelentes guerreiros. Tá, nessa parte tá legal, né? Tá. Assim, eles eram excelentes guerreiros, eram extremamente violentos. Tanto que as crônicas saxônicas que falam sobre os vikings, a partir das invasões, a partir de 790, depois de Cristo. Tipo assim, os caras tocando terror. Estupros mesmo. E a gente só tem... Destruiu vilarejos. E a gente só tem relato do ponto de vista inglês? Cristão. Inglês e cristão. Exatamente. Porque os escandinavos, quando a gente fala vikings, primeiro eles não se chamavam de vikings, né? Eles eram nórdicos. Bom, depende. Se você for na série vikings, eles se chamam de vikings. É, eles gritam, inclusive, nós somos vikings, né? Exatamente. Então, porque tem que pagar pra galera curtir, né? Mas eles não se consideravam assim. Deu certo e me pegou, me pegou. Exatamente. E aí, não se chamavam. Enfim, eles se chamavam de maneira local mesmo. Viking era um termo que passou a ser usado como invasor ou invasão. Não tinha nada a ver com uma etnia de um povo. E 99% da população da Escandinávia era camponesa, cara. Então, tipo assim, eu falo pra lá, eu brinco com a galera assim, se você acha que você ia estar lá numa taverna, bebendo hidromel, com um monte de sueca gata do seu lado, sabe que você ia ser um camponente ferrado que ia ter, no máximo, na melhor das hipóteses, uma esposa banguela, cara? Então, esquece essa ideia de que lá os vikings todos eram daquele jeito. Porque essa é a ideia. Todo mundo poderoso, invadindo, matando todo mundo, mas o fato é que não era assim. Os vikings, eles tinham penteados, cara. Eles não eram cabeludos, barbudos, que bebiam, entendeu? Saia escorrendo o hidromel pela barba assim, sabe? Os caras tinham maneiras. Eles tomavam banho e passavam até lápis de olho, cara. Aí, a galera fanboy de viking fica doida. Quando eu falo do lapizinho de olho, cara... Mas, assim, e do ponto de vista da mitologia nórdica lá? É muito fértil, cara. Ah, o Tolkien é a principal prova da fertilidade da mitologia nórdica. Tem até um historiador, na verdade, ele é um dos primeiros cronistas do século XIII que falam sobre a mitologia nórdica. É o Snorris Turluson. Ele escreveu as edas, né? Principalmente o Gil Fagnen e o Skald Skarparmal, que são dois... Boiei pra caralho. Pegou, né? Nos últimos dez segundos eu não entendi uma palavra. Tranquilo. Lembre do Snorri. Snorri é o cara, o cristão islandês, que escreveu sobre... Assim, foi um dos principais, se não o principal escritor sobre as sagas vikings. As sagas vikings são histórias. Nada mais do que isso, né? E aí, ele teoriza uma coisa muito interessante. E aí, a gente volta pro lance da mitologia grega. Como que ela era, assim, única no mundo. E mesmo os escandinavos da Idade Média, século XIII, olhavam lá pra mitologia grega como uma coisa assim... Ou a história grega. Como uma coisa única. Tipo, ele diz no prefácio das suas edas, que é o nome como ele dá as histórias deles. Que os troianos, quando foram derrotados pelos gregos, começaram a migrar pro norte. Da região ali da Turquia, né? Do El Esponto e tal. Eles começaram a migrar pro norte e chegaram nas regiões germânicas. Que é do norte da Alemanha. E a partir dali, quando eles chegaram com todo aquele aparato militar, que era uma coisa assim... Completamente atípica pra região. Eles começaram a ser encarados como seres divinos. Altamente armados e preparados e desenvolvidos do ponto de vista cultural, acima deles, né? Cada cultura tem sua peculiaridade, mas segundo o que o Snorri nos conta, eles ficaram impressionados com aquele desenvolvimento. Isso é um fato, né? Se a gente pegar aspectos isolados e comparar povos, uns povos são mais desenvolvidos do que outros em alguns aspectos, né? Nenhum povo é sempre superior a outro em tudo. Mas sim em alguns aspectos. E aí eles viram aqueles povos chegando, migrando pro norte e ficaram impressionados. E aí começaram a ver a sua proeza no campo de batalha, que afinal de contas os troianos, teoricamente, nesse prisma eram excelentes guerreiros. Tanto que fizeram frente com os gregos, com a primeira, vamos dizer, confederação pan-helênica da história. Primeira vez na história em que a gente vê uma liga de gregos pra um propósito. Lutando daquele jeito. E aí começaram a endeusar os caras. E aí eles meio que se transformaram em deuses. Então a gente vê, ao longo da história, humanos... Hoje a gente vê isso. Hoje a gente vê pessoas sendo endeusadas, cara. Agora imagina então há mais de mil anos atrás, 1300 anos atrás, na época dos vikings. Então é isso que ele conta pra gente. Então meio que foi os gregos, nessa versão, que foram pro norte e impactaram. E aí surgiu, então, sabe, Thore. E aí surgiu Odin. Surgiu Freya. Frey. Sempre como uma espécie de contraponto com o que havia dentro da Grécia. Agora, criou-se um mundo também. Na verdade, criou-se vários mundos, né? Nove mundos. Nove mundos. Nórdica, a gente tem nove mundos, né? Então, mas assim, também foi adquirindo visões próprias de mundo, características próprias, né? Se você comparar Asgard com Olimpia, o Monte Olimpo, por exemplo, você tem um Asgard muito mais zoeira, né? Galera, todo mundo junto, bebendo hidromel. E caindo na porrada. Caindo no cacete no final. E todo mundo de boa. Parcerado, entendeu? Ah, mas nesse cinco minutos sem perder a amizade, pô. Isso aí, depois a gente volta e bebe mais alguma coisa, entendeu?